E aí, Zeferinho Nois? Mais um vídeo pra vocês. A gente tinha falado, vamos dar uma pausa na terça, mas o que aconteceu? Mudamos de ideia. Várias coisas aconteceram. Porque a gente acordou muito feliz, muito bonito e brincadeira. Roda a vinheta e vem acompanhar que a gente aprontou. Uau. Bom dia. Sim, a gente tinha combinado que não íamos vlogar. Mas eu achei que... Mas eu achei que a gente tá tão bonito hoje. Olha isso. Que eu falei, pô... Isso daqui, gente, é clima de São João. Porque amanhã é dia de São João. 24 de julho. Ó, ó. Tomamos banho. Olha como a gente tá. Como se a gente não tomasse banho. Aqui não tá numa imagem boa. Mas daqui a pouco vocês vão ver melhor. Enfim, gente, bom dia. Gente, eu tava comendo e esquecendo de mostrar pra vocês. Eu comi três dessas toasts aqui da Magic Toast, sabe? De arroz. Duas com cottage e uma com guacamole. Igualzinha as do Paulo, assim, ó. E aí ele tá comendo duas com... Dois ovinhos com queijo parmesão. Hum, delícia. Gente, juro pra vocês. Aqui é um celeiro de ideias. Eu fico... Se a gente realizasse 1% de todas as ideias malucas que são ótimas, geniais e incríveis. 1% dessas ideias loucas que a gente tem. Vocês não estão entendendo. A gente tava bilionário já. Bilionário e, assim... Agora... A gente vai de ideias que, juro, vai desde coisas que tem... Na verdade, tudo tem a ver com a gente. Mas, assim, vai desde... O exemplo, tá? Porque eu não vou ficar dando uma ideia de graça aqui pra uma galera. Obrigada, senão eu desligo a câmera. Vai desde criar um celular... Sim. Até criar um parque de diversões. Quase que isso. Só pra vocês entenderem, assim, o nível da... É muito doido. Mas, enfim. Acho que algumas ideias que a gente tem... Algumas esse ano já vão sair do papel. São umas ideias mais básicas. Outras daqui uns 5 anos. E é isso. Que loucura, Jesus. Nossa, tô... Quem ficou curioso? Tá, daqui. Quem ficou curioso? Quem imagina, assim... Eu quero também ver o brainstorm de vocês. A ideia. O que vocês acham que a gente tinha que ter, assim... De produto, de empresa. Comenta aí. O Capitão Zafirino é uma empresa. Mas o que vocês acham que é? Ah, seria a cara do Paulo e da Fran ter. Porque, às vezes, vocês têm uma visão da gente... Que é legal também. Então, escreve aí nos comentários pra gente fazer esse bate-papo. E esse bate com a nossa, né? É. Enfim, pirando. Vou mostrar um pouco das compras que eu fiz, ó. Comprei essas linhas, né? Que vocês viram. A tesoura de pássaro. O algodão. Isso aqui é de um projeto da Fran. Mas é um spoiler. Não sei o que vocês vão conseguir adivinhar. Mas, enfim. Bonito, né? Essa cor. Esse bastidor. Bandeirinhas de festa junina. Será que teremos São João aqui? São João Zafirino? E aí? Tão animados? Ó. Uma cheetah. Super bonita, por sinal, essa cheetah. Ó, que legal. É, e assim, eu gosto de cheetah até no dia a dia. Eu acho que ela super combina, ó. Aqui você consegue ver, ó. Olha ela como super combina com a palha. Pra um almoço, assim, sabe? Num final de semana. Com palha. Meia informal. Eu acho super bonita. Então, enfim. Cheetah não vai ser só pro São João. Acabei de lembrar que quando eu morava com os meus pais, a gente tinha uns jogos americanos que minha mãe fez mesmo de cheetah. E o bom da cheetah é isso. Que é um tecido que era muito, assim, como forro de colchão, né? Acho que todo mundo já teve algum colchão com estampa de cheetah. E era aquele colchão gostoso pra você botar na grama. Eu lembro muito que a gente tinha uma casa num sítio. E a gente tinha um colchão, assim, era uma cheetah azul com vermelho, eu acho. E... acho não, tenho certeza. E... E a gente colocava na grama e ficava deitado ali. Então, assim, cheetah remetia muito a esse colchão. Me conta aí se você já teve também um colchão com forro de cheetah. E... Teve uma época que a gente tinha uns jogos americanos de cheetah super bacana. E qualquer prato em cima já dava uma cara de alegre, sabe? Porque a cheetah é quase que o Capitão Zanferino, assim, ó. É colorido. É exagerado, né? Porque tem esses motivos, ó. Até tem uma folha aqui. É tropical. É do Brasil. Então a gente, ó, super se conecta ali com cheetah. Ó, recapitulando. A Fran falou que eu falei colchão. É colchão. Acho que eu falei rápido e saiu colchão. Mas vocês entenderam, né? Colchão. Colchão. Tá satisfeito agora, Fran? Tô. Comprei peixes de pescaria. Sim, loucuras. O que mais que temos aqui? Comprei vários cordões, assim, de sisal coloridos. Compramos barbante. Aí aqui, são coisas que eu vou comprando e... Esse aqui, tipo barbante, que a gente gosta de fazer macramê. É... Comprei essa cola aqui pra testar. Cola pano. Ó, comprei essa cola aqui, multicolagem. Que disse que ela é bom pra decupagem. Impermeabilizante. Enfim, aqueles loucuras que Fran já conhece, né? Fran quase surta. Comprei uma cola quente, porque, juro, uma coisa que tem, o mistério da cola quente, A sua cola quente também, o gatilho, ele quebra? Aí você tem que ficar empurrando a cola? Sério, eu acho o cúmulo do cúmulo. Eu acho nada sustentável. A gente já pesquisou, a gente já comprou outras melhores. Enfim, se alguém tiver dica real, oficial, de uma cola quente muito boa, muito boa, e que o gatilho não destrua, manda pra gente, por favor. Porque... E me conta também, se você também tem esse problema. Que sua cola quente, rebenta o gatilho e tem que ficar empurrando o bastão pra sair a cola. Comprei aqui argila branca, pra tipo, no meu momento, sei lá, é tanta coisa pro momento de lazer que eu não sei quando vai ser. Mas, enfim, comprei argila aqui, comprei essa massa de cerâmica que é... Que endurece ao ar e pode ser pintada e tal. E foi isso. Acho que foi isso. Comprei uma tinta. Acho que foi isso as comprinhas, ó. Mas que já deu aqui uma mesa cheia, ó. Ó, e eu acho que eu nunca mostrei pra você. Ainda tem que consertar a pintura, ele não tá tão bem pintado assim. Mas uma das esculturas que eu fiz, ó. Olha que legal. Ele tem segurando um coração e ele tem essa cara de tipo assim... Uma cara... Enfim. Gostaram? Olha que bonitinho ele. Ele tá aqui no escritório, mas eu quero depois que eu terminar de pintar, arranjar ele um lugar ali. Já imaginou ele do lado de uma planta? Verdinho assim, ó. Ele todo coloridão. Hora do almoço. Começamos aqui pela saladita. Aqui tem um pouco de batata, né? E o nosso franguinho tá gratinando. Mas aí a gente já vai comendo. Já comi minha saladinha. Tô tomando aqui um suco de laranja natural. Só que não. Do Clyde. Açúcar puro. Até eu tô tomando. Clyde, é. O varal tá cheio de roupa. A Matilda já trabalhou. A Matilda trabalhou. A Matilda tá trabalhando só duas vezes na semana e ela não tá dando muito gasto, gente. E ela não faz muito barulho. Ela não reclama. Ela não fala nada. Por sinal, tem que limpar ela, porque ela só não se limpa sozinha. Tem que limpar o filtro, é. Ó. E aqui, ó. Aqui tem o quê? Aqui tem amor. Aqui tem um monte de taça e pasmem. A gente tava falando de comprar taças coloridas. Meu Deus do céu. A Franja fica ali no celular buscando. Chega de comprar, tá, minha linda? Porque uma hora essa conta chega. Gente, olha ela com as florezinhas dela. Que bonitinha. Já me tá com uma flor triste, mas acho que eu vou deixar ela. Você trocou a água? Trocou a água. Vou deixar. Essa aqui, ó. Não? É, elas tão... Não, acho que tá... Só tirar a pétala. Sim. Tá ajeitando o cabelo de Jaume. Essa aqui tá triste. Fica aí, minha. Tira essa. Fica pra cima. Fica. Sim. Olha ela, ela bota ali, ó. Olha cá. Olha ali. Ainda tá bonita. Agora, o que que tá o caos? Eu acho que você vai ter que desmontar. Eu não queria não, que isso dá trabalho. No vídeo tá bem bonito ainda. É, eu tô pensando em lavar e fazer a louca. Gente, queria dar uma dica pra vocês que ainda tá válido. Nosso cupom de desconto lá no site da Filco. Para a cafeteira, para a máquina de gelo, para outros itens selecionados. O código é CAPITÃOZE e dá 10% de desconto. Essa cafeteira que a gente tem aqui é a Grano Perfeto. E ela tem esse moedor de grãos embutido. Mas você pode fazer também o café tradicional aqui. Faz 36 cafés, tem controle de intensidade. E ela também tem essa opção aqui de você escolher o tamanho do grão, né. Dá pra programar. Então, se você quiser, ah, todo dia fazer café da manhã, 8 horas da manhã. Ah, acabou de fazer o café. Oh, que chique. Ela faz 36 cafés. Já falei que ela faz aqui, né, o café normal. E é isso. Enfim, estamos apaixonados pela nossa cafeteira Grano Perfeto. Uh! A pessoa já tá aprontando aqui na cozinha com os PGs. Porta guardanapo. Gente, olha só. Então eu vi umas formas de organizar novas. Fazendo assim, rolinho com papel ou plástico bolha. E aí eu só achei esses dois plásticos bolhas aqui. Mas eu achei que pode ser que funcione. Assim, você consegue visualizar o que você tem. Você é, vamos ver no dia a dia, né. Sem amassar as folhas. Porque, por exemplo, assim, olha esse aqui. Esse aqui são de um papel, né. Mais... Um tecido mais, assim, um gomadinho. Um gomadinho. Então, assim, também conta aí se vocês querem ver a coleção completa de jogos, de PGs. Conta aí que a gente... Que Fran grava pra vocês. A veita ficou assim. Então comentem aqui se vocês querem vídeo de porta guardanapos. Fran tá revoltada. Gente, por que a gente guardava isso daqui com o negócio aqui? Eu acho que era pra mostrar que o guardanapo de pano é dessa marca. Não, aí, olha só. Olha que loucura. A gente só usou dois. Olha a diferença. Esse aqui tá amassadinho já. É lindo esse. Enfim, tamo reorganizando tudo, tudo, tudo. Olha isso. Tudo de papel. Tá aqui. Tamo mudando tudo. Mudando tudo. Tudo, tudo, tudo. Fazer a introdução. Agora minha prima comprou a cafeteira. O Augusto, primo da Fran, olha só. Foram influenciados, compraram a cafeteira igual a nossa, da Fiuk. E ele vai fazer agora o comercial. Faz, Augusto. Olha agora a sua cafeteira, Fiuk. Uuuu! Ó. Vai virar influenciador, hein? Arrasou. Capitão de Perino que se cuide, ó. Peraí que eu vou fazer uma... Vou fazer... Peraí. Que que iriam os dois? Vamos fazer um... Um print? Um print, vai lá. Paula, um pouquinho aí. Feito o print. Gente, vocês sabem que eu amo o omelete do Paulo. E que eu sempre falo que o omelete dele é o melhor. E tal, tal, tal. Só que agora a gente fez um omelete. Eu e ele juntos. E ficou o melhor omelete que eu comi na minha vida do planeta. Mas você que fez mais. Eu na verdade só com quei. Você que fez. Gente, mas ficou muito bom. Vocês não estão entendendo. Ficou muito bom. E não tem segredo nenhum. Tem dois ovos. Queijo parmesão, presunto. Um pedacinho de brócolis que tinha. E um pouquinho de cottage em cima. Tá maravilhoso. Que coisa boa. Meu Deus. Obrigada a Deus. Mostra, mostra. Mostra o meu. Que tá bem bonito. Ó. Olha que bonito. E vocês já estão amando esse prato, né? Virou o prato da quarentena. O prato rosa. Virou o prato rosa. Ó, estamos assistindo ali a live do Lu. Enquanto a gente acabou de gravar tutorial aqui pra vocês. Tá aqui embaixo. Não vou mostrar. Olha a loucura. Ó a loucura. O Lu vai se mudar. E ele tava contando isso na live, ó. Isso tem que ser gravado pra história. Tá vendo, Lu? Como a gente assiste vocês, seus conteúdos, suas lives. Avisa ele. Quem for seguidor do nosso canal e do dele, avisa o Lu. Fala, Lu, Capitão Zeferino te dá audiência. Comentem lá. Gostar da nossa companhia, gostar do vlog. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, comenta. O que você mais gostou desse dia mais maravilhoso. Indica pros amigos do nosso canal. Fala pro seu amigo se inscrever. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Yeah! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí